Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de o que tem na minha bolsa de praia Eu tô arrumando aqui a minha mala pra ir pra praia, vou passar o fim de semana na praia E eu falei, bom, por que não? Eu tenho um vídeo desse no canal, mas ele tá bem antigo E aí eu resolvi fazer um mais atualizado Então essa aqui é a minha bolsa de praia, minha não, da minha mãe, peguei dela E eu acho que vai combinar super, que eu vou levar meu chinelo da Adidas, então vai ficar bem legal Então essa aqui é a bolsa de praia que eu vou levar E ela é da Blue Beach, a gente comprou faz um tempão Lá no Outlet Premium, aqui em São Paulo E Itupeva, eu acho que fica Então eu vou mostrar pra vocês o que eu separei pra levar Esses são os produtinhos que eu mais gosto de levar Então vamos conferir Bom, eu sempre levo uma canga, então pra gente ficar sentada lá na praia e tal Dependendo da praia não tem quiosque pra ficar Enfim, então eu sempre levo uma canga Levo também, de vez em quando fica na minha bolsa de praia E de vez em quando fica no carro Que é essa, tipo, canga aqui Eu adoro essa estampa, acho a coisa mais linda Eu ganhei da minha vizinha E aqui, ó, na frente parece uma canga Só que atrás, ela é uma toalha Então eu acho muito legal Eu não coloco ela na areia É mais pra me enxugar mesmo, tá? Ou colocar, tipo, naquelas cadeiras de piscina, sabe? Pra não sentar direto na cadeira E eu acho a coisa mais linda Então às vezes eu deixo no carro pra não entrar molhada Não sujar, não fazer meleca Sempre levo uma nécessaire com todos os produtos Pra eles não ficarem tão jogados, tá? Na minha bolsa Bom, então eu levo protetor solar pro rosto Eu amo esse aqui da Natura Esse aqui é pra pele de normal a seca Ele é fator 60 E olha só o tamanho da embalagem Cabe na palma da minha mão E o que eu mais gosto nesse produto aqui É que ele espalha super bem Ele não deixa seu rosto branco Então ele espalha super bem O cheiro dele não é tão forte Ele tem cheiro de protetor solar Mas ele não é tão forte que incomoda Porque tem uns que eu acho meio exagerado E o tamanho é incrível pra carregar em necessaire Então é o meu protetor solar favorito pro rosto E fora que ele é fator 60 Eu sempre uso o fator bem alto no rosto Porque eu não gosto de queimar o rosto Próximo produtinho, então, que eu não vivo sem Eu posso ir pra praia, piscina Mas eu sempre tenho esse produto comigo Que é o da Australian Gold Que ele é protetor bronzeador Ele tem fator 30 Eu amo o cheiro de coco Que ele tem cheirinho de coco E esse aqui foi meu namorado que trouxe pra mim Lá da Califórnia Ele tem 237ml E é muito mais barato comprar isso aqui nos Estados Unidos Custa tipo 7 dólares Eu não vivo sem, juro Porque eu sempre tento ficar bronzeada Mas eu não consigo Então só isso aqui que me ajuda, tá? Se eu passar protetor e for pro sol Eu fico vermelha, né? Fico bem tipo boto cor de rosa, sabe? Mas quando eu passo isso aqui A minha pele fica com uma cor muito bonita E eu estou aí na missão Não sei de chegar aí a uma cor de Juliana Paz Tá? Vamos torcer aí pra conseguir isso num fim de semana Que é praticamente impossível Mas a esperança é a última que morre Próximo produtinho É um protetor solar Então esse aqui não é bronzeador Gosto muito Amo meu produto favorito é da Australian Gold Porém de vez em quando a gente sente Que tem lugar que tá queimando mais Tipo ombro, orelha, sabe? Ou às vezes a gente até queima errado Entra no mar e o protetor sai Não sei E aí pra quando eu queimo errado Ou quando eu sinto que tá queimando demais Aí eu passo protetor solar Esse aqui é da Natura Fator 60 Ele tá lacradinho Tava aqui em casa Que eu era consultora e não sou mais Então eu vou levar pra mim E achei bem bacana a embalagem Ele é grande Tem 200ml Bem grandão E gostei do sistema dele De abrir e fechar Que é só girar a tampa E levo também Como eu tô indo pra Ilhabela Então Ilhabela Além do protetor solar Bronzeador e etc Você tem que levar repelente Porque chega mais no fim da tarde Você é atacada pelos borrachutos Então eu sempre levo repelente Aí é uma camada de protetor Uma camada de repelente Enfim Então sempre levo Sempre Esse aqui eu acho que não é Dos meus favoritos pra Ilhabela Porque ele não é tão forte E lá eu sempre volto Toda marcada de borrachudo Eles me... Sério É horrível Não acho que ele seja tão forte Mas é o único que eu tenho aqui E meu namorado vai levar aquele Que chama Exposes Que é o preto Que é o mais forte Então a gente vai levar esses dois E de vez em quando A gente também compra um Que vende lá em Ilhabela mesmo Que os moradores falam que é ótimo Que chama, se não me engano Citroilha Alguma coisa assim E a gente também compra Porque, sério Eu fico horrorosa Porque eu fico cheia de picada Pelo corpo inteiro Levo também Que eu amo Eu só tenho Essa embalagem enorme Que é a água termal da Vichy Tá? É... Infelizmente Eu só tô com essa embalagem De 30... 30 não 300 gramas Mas eu vou levar mesmo assim Porque às vezes Tá muito quente Ou eu queimo errado Como eu falei pra vocês E sério Só isso aqui me salva Isso aqui é maravilhoso É vida Então eu sempre levo água termal Tem que ter na minha bolsa de praia Próximo produto Bom Normalmente eu levo creme pra pentear Mas nem sempre eu uso Porque eu não mergulho Tipo na água do mar Ou piscina E etc Porque como eu faço loiro no cabelo Piscina deixa o cabelo verde Pra quem tem cabelo loiro E a água do mar tem sal Então pra quem faz progressiva É ruim E a água do mar também é ruim Pra quem faz loiro Enfim Então isso raramente acontece Mas caso aconteça Eu sempre gosto de ter um creme pra pentear Eu vou levar esse aqui da Coco Brasil Que eu ainda não usei E recebi lá na Beauty Fair Eu vou até passar ele pra um pote menorzinho Pra não ter que levar tudo isso Que é muito grande Tem 300ml Bom Levo também por causa do creme Uma escova pra pentear o cabelo Eu amo a Tangle Teaser Porque ela não quebra o cabelo Ela é fácil de desembaraçar Então gosto de levar ela Essa aqui é a versão grande Eu precisaria de uma pequenininha Pra levar mais Pra ser mais prático Mas eu não tenho Só tenho essa Então eu vou levar E por último Que não pode faltar Óculos de sol Eu escolhi esse aqui Pra eu levar Que é o Ray-Ban Round Metal Que é esse aqui Da lente verde Que me deixa com cara De Ozzy Osbourne Mas eu gosto bastante dele E vou levar Este daqui Óculos de sol Tem que ter É... E eu adoro esse aqui Esse modelo Eu acho ele bem estiloso E acho que vai ficar bem legal Aí com A bolsa O meu chinelo Enfim Eu fico pensando nessas coisas Tipo uns looks de praia Sabe? Então eu acho que vai ficar bem bacana Bem estiloso Bom meus amores Então esse foi o meu vídeo De o que tem na minha bolsa de praia Obviamente eu levo dinheiro Documento E de vez em quando Eu levo celular também Pra tirar umas fotinhos Bem legais Pra postar pra vocês Então se você não me segue no Instagram Me siga lá Que eu vou postar bastante fotos Lá de Ilhabela Que eu amo É uma das minhas praias favoritas Então me siga lá no Instagram É ArrobaBarbaraBove E se você gostou desse vídeo Não esqueça de clicar em gostei Porque isso é muito importante pra mim E também pra divulgação do meu canal E se você não é inscrito Não deixe de se inscrever Pra saber das novidades Tô postando um vídeo toda semana Regradinho Tá bom? Um beijo E até mais Tchau Tchau